Befei Tô cansado dessa solida sozinho, uma visão de bar Ei, sei que fui covarde no momento em que te abandonei Como você ficaria tão sozinho, eu não pensei Não medi as consequências do meu erro, agora eu sei Não medi as consequências do meu erro, agora eu sei Não medi as consequências do meu erro, agora eu sei Não medi as consequências do meu erro, agora eu sei Tô cansado dessa solida sozinho, uma visão de bar Quantas madrugadas tristes eu passei Quantas tardes eu perdi ao seu muro, caminhando perto do meu senador Quantas madrugadas tristes eu passei Sei que você também tá sentindo a minha falta Enquanto pelo amor eu entrei de volta Coração do que eu não te posso te amar Sei que você tem todo o direito de não me querer Pois meu amor foi demais no seu coração Escolando meu amor, as qualidades de convencer O quanto estou arrependido eu vim aqui pra dizer Tô cansado de viver sozinho Sei que você tem todo o seu muro Sei que você tem todo o seu muro Quantas madrugadas tristes eu passei Tô cansado de viver sozinho Sei que você tem todo o seu muro Quantas madrugadas tristes eu passei Tô cansado de viver sozinho